Eu acho que o dia de hoje seguramente marcará a história do Senado Federal e do Brasil. Por meio do diálogo, do exercício da política, da boa política, missão para a qual o povo nos colocou aqui, essa casa, no dia de hoje, tomou, no meu entendimento e na maioria dos senadores, duas importantíssimas decisões. Acabamos com o privilégio do foro de prerrogativa de função, atendendo ao clamor popular que nos reclamava isso há anos. Acabamos com o foro dito privilegiado, não para os 600 parlamentares e ministros, mas para todas as 35 mil pessoas que detêm direito a essa prerrogativa por função, do vereador ao membro do Conselho Nacional de Justiça. Ao mesmo tempo, regulamos o combate ao abuso de autoridade, uma excrescência que afeta ao cidadão diariamente a chamada carteirada na fila do cinema, a prisão injusta, dos maus-tratos nas prisões, nas delegacias, ao vazamento criminoso de informações sempre sigilosas. Não foram decisões apressadas, tomadas à toca de caixa. Foram textos discutidos e rediscutidos, com diversas versões publicadas, debatidas nesse plenário e na Comissão de Constituição e Justiça. Presidir essa Casa, presidir essa sessão histórica foi uma enorme honra que me foi concedida pelos senhores senadores e pelas senhoras senadoras e, obviamente, pelo povo do meu querido Ceará que me colocou aqui. Colaborar na construção desses entendimentos que me consumiram todo o dia de ontem e até a madrugada de hoje foi minha missão, como disse aqui nessa Casa. Congratulo-me, pois, com esta Casa e com o povo brasileiro pela sessão de hoje, que marca inegavelmente um grande avanço institucional no nosso querido Brasil.